Quero você do meu lado De hoje pra sempre Não precisa ter medo de imaginar A nossa vida lá na frente Sonhos e fantasias Se formam em minha mente Eu vou fazer você entender Na minha vida é só você Hoje eu quero só você Jura Jura que fica Se você sair daqui Não acha ninguém que te ama igual Jura Jura que fica O sol já vai se pôr E eu vou te mostrar O que é o amor Brigas E discussão Não podem destruir Nossa relação Dessa vez você vai ver Vou provar que amo você Que eu amo só você Jura Jura que fica Se você sair daqui Não acha ninguém Que te ama igual Jura Jura que fica O sol já vai se pôr E eu vou te mostrar O que é o amor Jura Jura que fica Se você sair daqui Não vai achar ninguém Que te ama igual Jura 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 que fica O sol já vai se pôr E eu vou te mostrar O que é o amor O sol já vai se pôr 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 Obrigado.